Gente, é bem tarde, é umas 11 e meia, não bem tarde, né, mas é tarde. E terminei de ver o triunfo da vontade que a minha amiga conseguiu pra mim, obrigado Fabi, na biblioteca da faculdade. E espero que tenham gostado do meu vídeo, na minha tentativa de fazer um tributo do Beatles. Então, e daí eu tentei tocar Norwin Wood, porém, não sei, eu achei que foi mais ou menos, não sei o que vocês acharam, né. Mas eu vou continuar tentando, eu e a minha irmã. Então, eu vi esse filme agora, é um filme bem longo, e dá pra ter noção de toda a psicologia por volta disso. Eu até achei que tinha sido o Gullows que tinha feito, mas não. É uma coisa, assim, surpreendente, é do Lenin Riefensternhal. E eu fiquei chocada, é um filme de 1935, e dá pra ver bem a psicologia que eles usam pra manipular as massas da Alemanha, assim, toda a população. E eles focam, sério gente, pensem, lá em 1935 os caras sabiam focar nos pontos que as pessoas iam ficar, bah, sabe. E o filme todo é praticamente sem nada, ninguém falando. É só a música clássica do Wagner ou de um outro, que o Hitler era super fã do Wagner. E o Wagner também era um super antissemita e racista. E o Wagner é o cantor, não sei se você sabe. Então, o filme inteiro, assim, passa ele indo nos lugares, ele mostrando as coisas, ele dando a mão pras pessoas. Daí tem a legenda embaixo, daí uma hora ou outra tem o sexto congresso que teve. E daí são todos os DSS, o Hitler, o Goebbels, quem mais que falou, o Rudolf Hess. Falaram outros também, assim, que são da guarda e da contabilidade, várias coisas assim, falando o quão a Alemanha melhorou, que ela brotou, assim, né, porque ela tava em cinzas e coisa e tal, esse tipo de coisa. Mas, incrivelmente, assim, olha, eu fiquei chocada e os sincronismos das pessoas, eu não consigo acreditar que as pessoas ensaiavam, eu acho que não. E é uma coisa fantástica, uma hora peguem, bota aí no YouTube, que eu achei no YouTube. Depois de muito procurar, encontrei o DVD e daí tinha no YouTube. Mas não sei também se é completinho, né, esse aqui tem um bônus também. Bota no YouTube eles marchando ou eles fazendo uma apresentação. É uma sincronia, assim, que eu acho que eu não vi exército nenhum do Brasil fazendo. Ou as pessoas falando junto, falando se hi ou coisas assim, hi Hitler. É uma coisa muito louca. Tipo, não sei quantificar quantas, mas milhares de pessoas num único lugar, falando juntas. Eu não sei como que elas aprendiam a fazer isso, mas eu fiquei chocada, porque no vídeo dá pra ver bem. E, então, essas coisas, assim, que eu achei bem importantes. E, assim, ó, é o Congresso Nacional Socialista Alemão, nazista, né. É um documentário, documentado de maneira impressionante pelo cineasta Lenin Rostal. No início, um bimotor desce dos céus. É uma coisa muito louca, o Hitler descendo, todo mundo gritando. É bem engraçado até. E, sério, gente, é em preto e branco. E tem várias línguas. No YouTube deve ser mais básico, né. Mas, bem interessante mesmo vocês assistirem. Ainda mais, eu acho que pra quem faz publicidade e propaganda, pra quem faz psicologia. Porque dá pra ver bem o quanto que mexe com o psicólogo, né. O quanto que eles conseguiam manipular as pessoas a ponto de fazer tal coisa. Ou aceitarem tal coisa. Ou mostrarem o quanto tava tudo bem. E eles encobrindo o outro lado. E pra publicidade, como que eles faziam isso, né. Como que eles conseguiam usar as câmeras. Como que eles faziam tal e tal. E conseguiam fazer uma manipulação geral. Não sei, assim, olha, manipular muita gente, muito mais difícil do que manipular uma minoria, né. E o Hitler fala também que ele sempre quis o melhor para a maioria, não para a minoria. E daí ele tá se referindo aos judeus, que eram uma minoria, né. Então é isso aí, gente. Espero que vocês vejam esse filme, que eu fiquei chocada. E fiquem chocados também. Porque é uma coisa muito fora de série, assim, bizarra, sabe. É uma coisa muito... Não sei dizer, uma... Uma coisa estranha. E é bem um estupim que teve. Porque era bem na época que o Hitler tava se erguendo. Então, é isso aí. Até mais.